Atemon vs Quindinho, Quindinho vs Atemon. Salve, Atemon! Salve, Figa. E aí, mano, como que é a previsão pro dia de hoje, Atemon? Fala aí, mano. Cara, eu vou mandar uma bio de exótica. Aquela? Aquela, mano. É, porque eu vou ter que tirar o R9K, velho. Aquela que eu sei qual que é, que você ia mandar contra mim? Ou é outra aquela? É outra aquela. Ah, então... Perfeito, cara. Quer mandar um recado pra Rapiz aí? A galera pode confiar no... Eu queria que o spam tivesse liberado, né? Pro povo escorpião, mano. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos liberar o spam aqui durante o seu game, cara. Durante o seu game tá liberado o spam. Pra galera poder entrar em peso, então, né? Pra poder dar aquela motivação. Para de ser chato e começa. Já começou, gente. Eu tô começando com a Rapiz aqui enquanto conversa, velho. Sem pressão nenhuma, Mas o Faker apostou a ele secar no Atemão, velho. Ah, é aí, rapaz? Cara, eu só não queria que o Tirano ganhasse porque, né? É muito embaçado a ver tirando contra mim, Deus do céu, né? Mas peraí, tu pega o Tirano... Ih, tu pega o Tirano se tu ganhar, né? Tu pega o Tirano. Mas tá no Dali Atemão. No final a gente volta aí. Boa sorte na parada. Tá ligado? Cara, cadê a votação, Matheusinho? Faz a votação pra ver quem ganha aí. Vou fazer aqui. Aí, ó. Salve, Quindinho. Oi. Opa, Quindinho. Primeiro a gente quer agradecer a ti, né, mano? Tu veio de última hora, aceitou o convite aí. É, não dá nada, não. Satisfação, tá ligado? É... O Quindinho, tu tem 15 anos e tá challenge, né, mano? É isso mesmo, né? Sim. Tá na pegada. Dale, dale. Tem que fazer um videozinho seu, inclusive, hein? Opa. Tem que fazer um videozinho seu. Mas essa match aí, o que você acha dela? Match tipo contra esse cara? Mano, eu acho que se eu não for rebocado, tá tudo certo. Se eu ganhar dele... Eu ganho dele antes do 6, eu acho. Eu tenho que ganhar dele antes do 6, senão vai azedar pra mim. Depois do 6 não dá essa match? Ela fica muito delicada, né? Eu acho que, tipo, dá pra ganhar. Eu só tenho que ficar longe da tower dele. Bem longe. Ó, o chat aqui tá com o Atemão, né, o Quindinho? O que você acha? 34% pra você, a galera tá acreditando mais no Atemão. Mas você acha que dá pra vencer? Dá, dá. Dá, dá. Vamos refutar o chat aí. É, eu fui de Quindinho aqui, cara. Porque, segundo boatos, Quindinho é melhor que o Sr. Dog. O Sr. Dog já é muito bom, cara. Então... É isso aí. Boa sorte aí, Quindinho. Boa sorte aí, Quindinho. Inclusive, também vou deixar... Você tá fazendo live agora, né, Quindinho? Tô, tô. Aqui na Twitch. Vou deixar a sua live na descrição quando o vídeo for pro YouTube, né? E também depois eu posto lá aí no chat pra rapaziada dar uma moral lá, fechou? Valeu, valeu, valeu. Boa sorte, irmão. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos botar aqui pra concentrar. Fechou, vai lá, vai lá. Rapaziada, é isso aí então. A gente tem ali o Quindinho contra o Atemão. A votação ali ficou maior pro Atemão, né? Aí, ô, Matheusinho. A gente tem que só levar em conta. Tá me ouvindo aí, Matheusinho? Alô? Ué. Cadê o Matheusinho? Matheusinho? Opa. Opa. E aí, Matheusinho, o que você acha aí? Você acha que o Quindinho leva melhor? Eu acho que o Quindinho leva. Nível 2, eu diria. Mas por que que tu acha isso? Por que que tu acha isso? Porque... Tu viu o X1 Atemão contra o Sr. Dog? É, também. A Katarina é muito forte em nível 2, né, cara? Acho que o Skarner não bate de frente com ela. Ainda mais se ele pegar primeiro. O Quindinho foi ele também de Exaust, né? Exaust Ignite. Exaust Ignite, sim. Até o Yoda ali, ó. O Quindinho é o discípulo apenas, mandaram ali. Cara, até o Yodão. O Yodão tá assistindo a live aí. Yodão, tamo junto aí, Yodão. Muito obrigado aí pela sua presença, tá ligado? Sei que você provavelmente tinha alguma coisa pra fazer. Tipo, sei lá, salvar 10 crianças do incêndio. Porque eu vejo o Yodão assim. É, pela wave aqui, o Quindinho vai pegar o 2 primeiro. Já pegou, mas não vai conseguir agressivar, né? Eu, particularmente... Ele foi esperto. Eu sei você. Opa, opa! Mas ele foi pra cima. Dá-lhe. Deu muito dano ali no Atemão. Ô, Matheusinho, eu não sei você. Mas quando eu penso no Yoda, eu penso no Yoda, sei lá, mano. Entrando numa casa pegando fogo e salvando as crianças e os cachorros, tá ligado? Sim. O cara, pra mim, é um herói. Sim, sim. Temos todos que agradecer muito ao Yoda. Sim, obrigado, Yoda, inclusive, né? Matheusinho, essa cerveja aqui não tá batendo, não, hein? Tá aí, mas tá mais estranho essa aí. É, tô me sentindo que nem o Freud, tá ligado? Nada mais me dá brisa. Não tá muito na pegada, não. Acho que eu tô demorando muito pra tomar. Matheusinho, fica na narração aqui. Eu acho que eu vou pegar mais uma lá, fechou? Fechou. Pede pra galera não sair desse meio aí, não. É, o Atemão continua tomando pressão aí. O Quindinho sabe que a Catarina tem um começo muito forte. E ele vai virando muito dano no Atemão. O Atemão não tá conseguindo voltar o dano de volta nele. Tá aí só aceitando por enquanto. E o Quindinho foi, exaustou. E... Que isso? Azedou pro Quindinho. Tinha tudo pra... O Quindinho tinha tudo pra... O que aconteceu? Mas... O Quindinho tentou um dive... Que não foi muito... Muito bem sucedido, cara. O Atemão virou um dano nele ali no final que ninguém esperava, cara. O premier dive tinha dado certo. Já ele morreu. Ninguém acreditou. Dá rana mais ou menos o que rolou aí, Matheusinho. Infelizmente aqui o cameraman, cara, teve que salvar uma criança ali, mano. Tava rolando uma briga de rua ali, cara. O cara teve que ir lá salvar... O chat não viu também? Não deu pra ver, não. Galera. Então, o Quindinho tinha virado muito dano no Atemão. E aí exaustou e foi pro dive. Só que assim que o exauste dele acabou, o Atemão virou muito dano pra cima dele. É isso aí, mano. Ele foi muito esperto. Ele tomou o exauste e, tipo, ele não gastou nada. Ele ficou dando alto ataque exaustado. E assim que o exauste dele acabou, ele virou o combo pra cima do Quindinho. Rapaz. Vamos ver lá então o que o Quindinho e o Atemão tem pra dizer? Vamos lá. Começa ali pelo Atemão. Salve, Quindinho. Como tu tá, meu rei? Alô. Mano, eu tô triste agora. O que que deu errado aí, mano? Tava com queijo e a faca na mão? Puts. Eu achei, mano, free kill, né? Ele tinha gasto... Opa. Acho que ele tinha gasto exauste, não tenho certeza. Eu tô muito doido. Não mentira, ele gastou exauste quando eu pulei na tower dele, né? Enfim, foi um erro muito bobinho. Mas foi a primeira vez que você jogou essa matchup também, não foi? É, eu nem sabia como que ia acontecer isso aqui. Mas eu fui muito afobado. Era só jogar maneirinho que eu ganhava só matando ele no poke. A match é suave então, né, parentemente? Sim, eu só decidi dar um dive se necessário. Vou fazer o seguinte, Kidin, você tá extremamente convidado pro próximo campeonato. Se você quiser participar, né? Eu acho que a parada... O primeiro camp é nessa pegada mesmo, cara. É difícil. Inclusive eu também... Tô muito nervoso aqui. Não, eu imagino, eu imagino, tá ligado? Mas eu agradeço imensamente a presença de ti, a sua presença. Não sei se você vai continuar aí na live, mas se for continuar, depois a gente vai meter uns outros x1zinhos mais na brincadeira, assim. Só na pegada mesmo, no fimzinho da live. Fechou? Valeu de verdade. Só fala um alô lá no chat, depois pra eu divulgar a sua live pra rapaziada. Tá, tá, eu falo sim. Valeu, meu rei. Obrigadão aí, velho. Falou, velho. Tamo junto. Falou. Vamos ver aqui agora com o Atemão. Salve, Atemão. Salve, Chigão. Ih, com o que você assinou essa match aí, cara? Cara, minha estratégia é o superférico, mano. Contra o Dog, eu fui de TP lá e fui de Poxox. Eu falei... Aí eu falei e eu pensei assim na estratégia. Eu pensei que era melhor jogar de Exaust e Ignite. Que ela vai ter que pular em mim, tá ligado? Aí, no momento... No momento que ele... E eu também botei o tônico de distorção do tempo, a pote, tá ligado? A pote que cura na hora. Te salvou isso aí ou não? Salvou. Aí quando ele pulou em mim, eu potei e exautei ele. Aí a torre pegou o Agro. Aí quando acabou, exautei, eu taquei o expo nele e deu danão. Aí eu gostei. Então, mano, parabéns, tá ligado? Tipo, o Quindinho aí na minha concepção. Eu gosto muito do Senhor Dog, o Senhor Dog é o meu duo. Mas eu achei que o Quindinho é a melhor Cat BR, tá ligado? O cara é muito, muito diferenciado, mano. Tu ganhou do Quindinho aí. Então, mano, tu fez história aqui, até, mano. Na minha concepção. Que o maluco é realmente muito, muito bom. Só por eu ter pegado o Challenger de cá, já é história. Já é história, exatamente. Mano, meus parabéns aí. Você quer mandar um salve pra Rapaz? Quer mandar algum agradecimento aí? Tava aí pra quem torceu pra mim. Eu vi que os votos estavam o dobro pra mim. Sabe, puxa a Queen. Espero que o Chigão não me amasse. Me falou que o Tirano não me amasse também, velho, né? Tô triste, já mete a contra-tenda. É, você vai pegar agora o Tirano, né? A parada é que agora é o Tirano. Você vai pensando em uma estratégia aí, mano. Porque o Tirano é aquele cara. Ele é muito consistente no farm. Não sei se você acompanha muito o Tirano. Mas eu faço muita análise do Tirano. Ah, eu caí direto contra ele. Então, a parada é que... Tipo assim, o Tirano já é aquele cara que não vai te dar e vai. Então, tipo assim, se você manter no farm e levar pro farm, ele vai ganhar no farm. Então, eu tô realmente querendo saber que estratégia que tu vai adotar, tá ligado? Quer ver... Porque eu não consigo ver o maluco com o D-Tion pra ti, tá ligado? Por conta do seu campeão. Tá ligado. Então, eu espero... Eu tô muito ansioso pro x1 de vocês, cara. Eu quero ver o que você vai pensar aí pra... O que você vai fazer. Beleza, beleza. Fechou, meu rei. Tamo junto aí. Obrigado. Matheusinho, quer mandar aí um... Fazer alguma pergunta? Não, cara. Só falar que tava assistindo a live dele esses dias aí. Muito bala também, cara. Gostou, Matheusinho? Rebocando os caras pra debaixo da torre. Rebocando todos. Isso aí, cara. Então tá no D-Lei. Valeu, Matheusinho. Boa sorte aí nos próximos games. Valeu, Cigão. Valeu, Matheusinho. Valeu. É, cadê? Rapaziada, tema aí pra vocês, então. O Vitorioso. Espero que vocês tenham curtido, mano. Lembrando que todos esses vídeos aqui vão estar no meu canal no YouTube. E vamos de D-Lei, velho.